Opa! Olá, boa noite. Será que a gente podia usar o seu banheiro aí rapidinho? Sim, claro. Qual banheiro os senhores desejam? Acho que você não entendeu. A gente só queria usar o banheiro, a gente tá apertado. Tem como a gente usar o seu rapidinho? Tem, tem sim. É só a senhora me dizer qual banheiro a senhora quer usar. Peraí, isso aqui tudo é banheiro? Sim, mas são muito variados. Esse aqui tem hidromassagem, esse tem chuveirinho e esse é o banheiro japonês. O senhor não vai querer saber o que tem dentro. Boa noite. Eu quero um banheiro gótico, por favor. Pois não, seja bem-vindo. Por favor, cuidado para não sentar nas partes pontudas do vaso. Você tá dizendo pra mim que todos esses banheiros cabem aqui dentro? Sim, é a nossa especialidade. Nós somos um restaurante de banheiros. Não viram o nosso nome? La Toalette. As pessoas vinham aqui e só queriam usar o banheiro. Então, resolvemos aderir a esses novos tempos. Boa noite. Eu tenho uma reserva no nome de Claudio Torres. O senhor Claudio só chegou mais de meia hora atrasado. Nós tivemos que liberar o seu banheiro. Pô, mas é que só deu vontade agora. Mas nossos banheiros estão equipados com excelentes laxantes. Tá, vai. Me dá o Brasília Favela, então. Excelente escolha. E vocês cobram 40 reais pra isso? Não, o Brasília Favela é 25,90. Mas nossos banheiros são de excelente qualidade. Eles são limpos. Por essas equipes que limpam cenas de crime, sabe? A senhora poderia esquartejar o seu namorado com uma serra elétrica que depois de limpo o sangue não iria aparecer nem com a luzinha do CSI. Você não tem vergonha de falar uma coisa dessas, não? Mas a luzinha do CSI é foda, cara. Amor, vamos fazer o seguinte. Vamos em outro bar. Agora. Bom. Eles estão cobrando 50 reais lá. Que? Você vai dizer pra mim também que eles viraram outro restaurante de banheiro? Não, eles só tem um, mas estão pensando em entrar nesse mercado. Que mercado? Por que eles se importariam se as pessoas preferem usar o seu banheiro ao deles? E quem prefere usar o seu banheiro ao deles? Que era de graça? Senhora, a questão não é quem preferia, mas quem vai preferir. Eles viram o potencial desse negócio. Se todos começarmos a cobrar o banheiro, os clientes vão ter que pagar. Ah, não vem com a chanabra! 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 Se todos começarmos a cobrar o banheiro, os clientes vão ter que pagar. Mas o La Toalette estará mais preparado para atender essa demanda. Boa noite. A gente tem uma reserva do banheiro Circo de Soleil. Em nome de Diego Lima. Senhor Diego, sejam bem-vindos. Aproveitem o show. Ok, policial. Então esse é o nosso futuro. A gente vai ter que pagar uma fortuna para usar o banheiro. Mas não é tudo tão caro, senhor. O senhor viu o nosso menu executivo? Temos banheiros excelentes por R$15,90. E temos rodízio também. As privadas vão passando. A gente vai sentando um pouquinho, senta ali e vai provando. Não? Amor, eu vou ter que ir no banheiro. Não, não. Eu vou ter que ir. Pense no que você está financiando com esse dinheiro, meu amor. Pensa! Você acha que eu consigo pensar uma hora dessas? Por favor, não precisa de rodízio, nada. Me dá o banheiro mais rápido, por favor. Pode ir, pode ir. Banheiro padrão. Segundo à direita. Ó, o meu dinheiro vocês não vão ter. Vou procurar uma árvore. No centro? Um poche! Senhor, então, nós temos um banheiro naturalista. É R$5,90. São três árvores lindas com macaquinhos treinados. Eles balançam. Ah, irmão, fera. Aí, desconto. Eu vou tentar te ensinar com o cartão. Um poche! Tchau, tchau. Tchau, tchau.